Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, prazer, meu nome é Tony Lima, eu sou professor e instrutor de cursos livres. Hoje eu quero falar do passo mais importante que você vai dar para iniciar o seu curso como instrutor de cabeleireiro ou barbeiro aí no seu salão. O passo mais importante que você vai dar é o seguinte, é a organização do seu curso. Como que você vai organizar esse curso? Sem custos. Então este é o passo mais importante, você vai ter que se virar, vai ter que dar um jeito para você iniciar esse curso sem custo algum. Mas professor, como que eu vou começar a montar uma turma sem ter custo algum, sem ter custo nenhum? É simples e fácil. Assim como você não vai precisar de fazer um aperfeiçoamento para começar a dar aula, porque você já tem esse conhecimento, eu presumo que você tenha aí tudo o que você precisa para estar iniciando essa turma sem ter gasto nenhum. Basta você olhar para os cantos, basta você olhar para as gavetas que você tem aí, que você vai entender do que eu estou falando. Você vai entender que tudo o que você tem aí para começar o seu curso, você já tem aí no seu salão, você já tem aí na sua barbearia. Então qual é o meu intuito? É que você não gaste absolutamente nada. Não gaste absolutamente nada. Este foi um dos meus alunos aí, super importante, né? Que é o Léo, Léo Cortes. Parabéns, Léo, você é um profissional exemplar. Gostei, adorei ter dado esse curso para você, ter te ensinado aí a se tornar um cabeleireiro profissional, tá ok? Bom, gente, então vamos começar. Olha, eu sei que você deve ter uma cadeira aí usada, uma cadeira quebrada, que você vai mandar arrumar, como eu já comentei em outros vídeos, para você estar começando a ensinar. Se você não tem, você pode estar utilizando, você pode estar utilizando a sua cadeira mesmo, para estar começando a ensinar, você precisa, você pode usar a sua cadeira mesmo, ou a cadeira de um outro cabeleireiro que possa não vir nesse dia, você pode, você tem que agendar esses cursos para os dias mais fracos, mais fracos, evidentemente. É por isso que você vai começar a dar aula, para você fortalecer, para você ter uma renda um pouco maior. Os dias mais fracos, você já sabe, vai começar a dar aula para aumentar um pouco mais a sua renda, evidentemente. Concorda? Então, por exemplo, eu vou dar folga para o meu cabeleireiro na quarta-feira, então é nesse dia que você vai colocar aí uns dois alunos para você ensinar, para estar aumentando um pouco mais a sua renda. E o que é que você precisa fazer? Você não pode, no início, gastar absolutamente nada. Você tem que começar praticamente do zero em custo, ok? Você tem que começar do zero em custo. Por que, gente, que eu estou falando isso? Porque o que eu quero conseguir para você é uma nova renda e não uma nova despesa. Então, isto é muito importante e eu gostaria muito que você levasse em consideração. Se você precisar comprar algo, se você precisar comprar alguma coisa, você pode muito bem comprar usados. Por que não? Usados é muito mais economia que você vai fazer. Temos aí, ó, temos aí alguns grupos que vendem, olha só como está essa cadeira, gente. Ela está maravilhosa. Tem alguns grupos que vendem produtos usados aí que, vou te falar, é muito, às vezes, igualzinho o novo, entendeu? Olha só, usado. E não tem problema nenhum. Você pode estar comprando o produto usado para estar ensinando esse novo aprendiz aí, que, na realidade, às vezes, pode até ter problemas aí com a desistência e você fez aquele gasto que não era necessário no momento, entendeu? Então, utilize o que você já tem. Por isso que eu não aconselho, eu não recomendo que as pessoas abrem escola. Comece primeiro aí no seu salão, coloque um aluno, dois alunos, vê se realmente é isso mesmo que você quer. De repente, pode não ser bem isso, concorda? O segundo passo que você deve dar para você não ter gasto nenhum é você brincar neste site aqui, ó. Este site aqui, Canva, é o nome, tá bom? Olha aqui, aqui em cima, facinho de decorar, anote aí. Neste site aqui, você vai poder fazer os seus certificados maravilhosamente bem, sem ter nenhum problema. É super fácil de fazer, não tem nenhum problema, não tem nenhum problema, sim, com mais dificuldade para você fazer. Basta você entrar aí, fazer a sua inscrição, você pode fazer com o Facebook, entrar e começar já de imediato a brincar nesse site, procure no navegador aqui do lado, vai estar, ok, onde tem o logotipo, cartazes, cartão de visita, panfleto, currículo, infográfico, convites, cartão de visita novamente, né? Certificados, entendeu? E aí, você vai escolher o que você quer e depois que você escolher, é só clicar em cima e editar. Não tem dificuldade nenhuma. Ele não abriu porque eu não estou registrado aqui no momento. Mas é isso, a ideia é você ir até o site que eu falei para você, que é este aqui, ó. canvá.com e está começando aí a fazer as edições. Faça alguns, entendeu? Depois que você fizer, você salva, abre o WhatsApp, abre o WhatsApp no computador, se você tiver computador, salva e depois você vai até uma gráfica, manda imprimir e aí você vai treinando. Daqui a pouco você não vai precisar pagar nada para estar fazendo o seu certificado, tá ok? Então, isso é muito importante. Agora, vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é aqui. O terceiro passo, se você ainda não é empreendedor, eu recomendo muito que você abra a sua firma, abra o seu MEI para você começar a dar o seu certificado com autorização. Porque quando você não tem autorização, quando você não é um instrutor realmente, de fato, certificado, 100% oficial, só lembrando que o meu curso te oficializa, tá bom? Ele ensina você a fazer a oficialização, o meu curso para instrutor, tá? Ele ensina você a fazer a oficialização. Então, se você não é oficial, você pode ter aqueles engraçadinhos que vão jogar piadinha, pode ter uma fiscalização, pode ter alguma coisa. Então, eu não recomendo. É importante que você faça a sua certificação, faça a sua oficialização para você estar emitindo os seus certificados sem ter nenhum problema com lei, com prefeitura, com fiscalização, com nada. Você vai trabalhar livre de todos esses problemas, tá ok? Olha, uma coisa muito importante quando você for fazer aí a sua oficialização aí, quer dizer, abrir a sua empresa, para você prestar atenção no site. O site é esse aqui, gente. Olha, www.portaldoempreendedor.gov.br Você vê que esse aqui do lado está anúncio, né? www.portalmeimicroempreendedor.com.br Ele não tem GOV, entendeu? E os outros também, a maioria, todos os outros, os outros não têm GOV. Então, isso, na realidade, se você entrar nesse site aí e colocar os seus dados, você pode estar caindo aí numa armadilha, tá bom? Então, tenha muito cuidado com esses sites aí, essas pegadinhas que o pessoal coloca aí para roubar dados das pessoas. Então, fica muito esperto com isso, tá ok? Então, o site para você visitar é esse aqui, tá ok? Não se esqueça disso. Pega uma caneta, anote direitinho para na hora que você for se oficializar, para na hora que você for entrar aí para abrir a sua empresa, aí você vai clicar neste site aí. Se não, se você quiser pegar um atalho para tudo isso, você pode estar fazendo o curso para o instrutor do professor Tony Luca. O quarto passo é, vamos aqui, você vai fazer a sua divulgação nos grupos da sua cidade. Entendeu? Quando você, se você quiser pegar alunos, se você quiser conseguir muitos alunos aí para você, você não vai dar nem conta de ensinar, você não vai ter nem vaga para tanto aluno que vai aparecer para você. Vá nos grupos da sua cidade, vá no grupo do seu bairro e faça a sua divulgação. Curso para cabeleireiros, iniciante, iniciando em fevereiro de 2019, tal hora, tal dia, de tal hora, tal hora. Então, isso é muito importante. Coloque o seu WhatsApp para que as pessoas entrem em contato. O quinto passo é, venha para o YouTube e abra o seu canal. Comece a gravar vídeo quando você começar a dar a primeira aula. Comece a gravar vídeo e coloque na sua rede social aqui do YouTube, tá bom? Aí você vai fazer uma divulgação, você vai ter um feedback também muito interessante das pessoas que vai entrar em contato com você através do seu canal do YouTube, tá ok? Você faça os vídeos e distribui os vídeos lá na sua rede social, tá bom? Outro passo muito importante que eu esqueci de colocar aqui é abrir a sua página, configurar ela para fazer a divulgação aí no seu bairro, tá ok, gente? Não se esqueça disso. Configure a sua página para ser encontrada para quem mora aí na sua região, no seu bairro. Quando a pessoa procurar curso de cabeleireiro, por exemplo, no Grajaú, aí vai aparecer quem? Vai aparecer aquelas pessoas que ensinam, que dão aula ali, que tem uma página configurada para isso, tá ok? No curso de instrutor para cabeleireiros e barbeiros do professor Tony Lima, o curso de instrutor 2.0, eu ensino como fazer isso, tá bom, gente? Bom, esta foi a dica de hoje. Não faça despesa, não faça gasto para iniciar, porque você não precisa, você não precisa fazer despesa, você não precisa fazer gasto para iniciar a dar aula aí no seu salão, ok? Por hoje foi só. Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Se você estiver chegando aqui pela primeira vez, por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos, deixe aquele like para o professor Tony Lima e muito obrigado, se possível, comente também, tá ok? Um abração, fica com Deus, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.